Então a gente fica meio decepcionado com as séries, os motivos pra não assistir fazem mais sentido do que os motivos para assistir Eles pegam o carro velho e vão pro espaço, não é piada E aí tem uma coisa que rola com o Brian, mas aí vocês precisam assistir o filme pra ficar sabendo porque eu também não vou cagoitar Poderia ter sido muito melhor Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Tantro Atlético mais sexy do Brasil, estamos voltando com os vlogs aqui Faz tempo que a gente tava querendo voltar a gravar vlog, não deu tempo e agora a gente conseguiu Desculpa esse olho vermelho, meu olho é vermelho, todo mundo fala que eu fumo maconha Ainda não fumei maconha, mas não dá, sério, meu olho é muito vermelho o tempo inteiro, são 9 horas da manhã e já tô com o olho assim Temos aqui também, tava passando aqui na frente na avenida e eu vi um mendigo, acabei traçando ele pra gravar com a gente Se apresenta aí seu idiota Sabe rapaziada, tranquilidade, eu sou o Barba, tá aqui meu amigo corta fila, eu tenho ele, na verdade é só pra eu cortar fila do mercado Poder pagar umas contas no book mais rápido, valeu, forte abraço, hein, valeu Sério? A gente voltou sempre me chamando de amigo corta fila Amigo corta fila, muito boa essa, faz? Já não basta de falar que você tem um amigo que não anda, agora é o amigo corta fila Bom, o senhor corta fila aqui tá voltando pra falar com vocês, a gente teve o... eu vou chamar de desprazer, né, de ter assistido o Velozes Furiosos 9 E a gente pagou ainda, né, velho? É, mas devia se ressarcir duas vezes, porque pra desolver aquilo que a gente ouviu, cada coisa é horrível E aí a gente assistiu o Velozes Furiosos 9 É, realmente, pra mim, foi uma decepção Então eu já aviso vocês que vai ter muito, muito, muito spoiler Se você não quer saber, já aconselha não assistir o vídeo até o final Se você não liga ou vai acabar esquecendo de qualquer jeito tudo que a gente falar do filme na hora que você for assistir Então aí, taca ali pau, Marquinhos E rapaziada, é o seguinte A gente vai separar esse tipo de vídeo aqui, esse vlog do Velozes Furiosos em dois temas Cinco motivos pra você não assistir Velozes Furiosos 9 E cinco motivos pra você assistir Velozes Furiosos 9 Tem motivos legais, mas na minha concepção, os motivos pra não assistir fazem mais sentido do que os motivos para assistir Então esse primeiro vídeo vai ser isso Agora, bora lá pro vídeo? Sua opinião não vale de nada Bom, rapaziada, como todo mundo sabe, Velozes Furiosos 1 fez sucesso lá com o seu Civic Coupé Com o Neon Verde, né, que eles roubavam os caminhões Teve o Supra Laranja Teve o RX-7 do próprio Dominique Toretto e etc Fez muito sucesso Depois eles lançaram o Velozes Furiosos 2 Onde teve o Skyline R34 Que fez muito sucesso Teve o Lancer Evolution, acho que era o 9, né Ou isso lá Fez muito sucesso Teve o Eclipse também do Negão lá O Roma Pierce Ele também fez muito sucesso naquele carro Teve vários carros que fizeram sucesso No Velozes Furiosos 3 Teve o Lancer Evolution Que aí era o 9 Que era o Vermelho Que fazia Drift O RX-7 com o que tiver o Side Laranja e etc Então foram vários carros legais que tiveram durante a série E no Velozes Furiosos 9 Pela minha conta Teve 3 carros legais Um Camaro Um Mustang E o Toyota Supra Novo E esse é um motivo fortíssimo pra você não assistir Qual deles você gostou mais? O primeiro carro, aquele do Mesa Mata Tava acelerando O primeiro carro Tinha o Dodge Charger do Esse Do Toretto E o Mustang azul do A gente não pode dar tanto spoiler assim O carro do Toretto Meu, puta carro Nossa, lindo É, aí eu já sou mais JTDM Eu gosto muito daquele do Toyota Supra Aquele Que o Han dirigia É muito lindo, velho Muito lindo aquele Toyota Supra Mas a gente vai falar sobre ele E Rapaziada, você entende como deixa eu desejar? Você pega o filme do Velozes Pros 9 E você encontra 3 carros legais Mas vamos lá Bora pro segundo motivo Como eu disse logo no começo desse vídeo Rapaziada Eu ainda não fumei maconha Eu nunca usei nenhum tipo de droga Mas pra assistir esse filme A gente deveria ter assistido Ter fumado, né, velho Eu, pra assistir esse filme, cara Na boa Ou é fumar maconha Ou é assistir Harry Potter Porque, você tá ligado Chegar Tipo, coisas assim Que, tipo Nem a ficção consegue responder Então Assim Fora da casinha Totalmente O que acontece, rapaziada Tem duas partes assim Que eu acho que mais me deixou em choque De como eles brisaram De como fez Não fazia sentido O filme Uma Foi no momento Onde o Toretto Tava num caminhão Capotando na montanha Sim, o caminhão Tava capotando na montanha Descendo Rolando E aí Ele Dentro do caminhão Conseguiu andar Pegar uma granada Ir pro lado de fora De um caminhão Capotando Jogar a granada Pra frente Pra quando o caminhão Chegasse na granada A granada explodisse E o caminhão Fosse pra cima Caísse de pé Certinho na estrada E aí Ele pegava o volante E dirigiu o caminhão Tipo Mano Aonde Tipo Nem Não faz sentido Tá ligado Como o próprio animal Mendigo aqui falou Só se fosse Muita brisa Ou uma ficção Que aí sim Faria sentido E como se não bastasse Nesse mesmo caminhão Ele desvia De sei lá Quantos mísseis Atacados por um avião Não tripulado Consegue desviar E depois Esse mesmo avião Vem embaixo Ataca Ele ataca o caminhão No carro Como se não bastasse Esse mesmo avião Vem no nível Muito baixo Ele pega esse caminhão Ataca No avião Destrói Consegue pular do avião E mano Supostamente O caminhão Tava numa puta velocidade Ele sofre E cai do chão Tranquilão Tipo É um bagulho Muito 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 noiado Muito brisado Pra você conseguir entender Não faz sentido nenhum Essa parte do filme E tem uma parte Que mano Vai ser um spoiler Mais ou menos assim Mas Só pra vocês entenderem Eles pegam Um carro velho Colocam um foguete Em nitro E vão pro espaço Não é piada Eles foram pro espaço Com o carro Vocês tão entendendo O nível de brisa Que é O Roman Pierce E o outro negão Ted Se não me engano Então fica Deixando a desejar Porque mano Você quer velocidade Tá ligado Você quer treta Você quer racha Você quer isso e aquilo E Aí você vê uns bagulhos desses Quando eu vi eles Literalmente no espaço Destruindo um satélite Falando com uma espacionave De dentro de um carro Você fala Viado Esses caras Brisaram muito Atropelaram um satélite Ligaram o nitro E como? A válvula de alívio Tá ligado? A válvula de alívio Do nitro Não Tem um caturbo Aí tem a válvula de alívio Eles aceleravam tudão Fizeram até um borrachão No espaço E aí Borrachão no espaço Muito bom O melhor é que eles aceleram E o carro vai pra frente Tipo Onde vai ter atração Por empurrar o carro Mas tudo bem Como eu disse Eu devia ter fumado Maconha pra ir naquele filme Terceiro motivo Rapaziada De que o Velozes e Furiosos Não deve ser assistido Foi algo que me deixou Meio satiado Todo mundo sabia Que o Rui ia voltar Agora no Velozes e Furiosos 9 Não é novidade pra ninguém Todo mundo que gosta Já sabia E a gente sabia Que ia ter alguma coisa No Japão Quando a gente tava Assistindo o filme E descobriu que As meninas estavam indo Pro Japão A gente falou Porra Agora é top né Porque mano Já tem uma puta experiência Lá no Japão Eles viram Quanto o Drift cresceu Vai ter muita coisa boa Chegou no Japão Teve a mesma coisa Do que nos outros Tiro, porrada e bomba Muita briga Mulheres espancando Uma pá de cara Foi da hora Mas não teve um carro Não teve um racha Não teve um Drift Não teve absolutamente Nada Nada, nada, nada Você fala Porra Olha o que os caras perderam Isso é uma prova De que eles perderam a essência Né velho Você acha que eles também Perderam a essência Né velhos furiosos Então cara Tá no Japão Tem carro pra Drift Tem meu Uma centena de carros lá Disponível Até mesmo pra fazer Uma analogia Pelo menos delas Indo até lá Fazendo alguma coisa Uma fuga Nada Perdeu totalmente a essência Eu acho que meu O bagulho tá virando Acho que só Furiosos Tiro Velozes O quarto motivo Rapaziada Pra gente Não assistir Velozes furiosos Infelizmente Foi o Paul Walker A gente sabe que Né Faleceu Num acidente de carro Lá Que bateu o porte Pegou fogo E tal E tal De carona E acabou que Todo mundo queria Saber como Que ia fazer No Velozes Furiosos 8 Já teve aquela Música Do Scalifa Onde O Supra Branco Vai pra esquerda O Dodge Charger Vai reto Se eu não me engano Essa É a sequência E tinha A parte digital Do rosto Do Brian O'Connor Já no Velozes Furiosos 9 A gente queria Todo mundo tava curioso Pra saber Como é que ia acontecer E o que eles fizeram Foi o seguinte Eles pegaram Colocaram na história Onde a família inteira Se reuniu Então voltou Boa parte do time Do Tóquio Drift Do Velozes Furiosos 1 Do Velozes Furiosos 2 E teve gente Agora esqueci Cara Que é daquele no México Eles se juntaram Todo mundo Pra conseguir lutar Contra esse inimigo novo Na história Eles colocaram Que o Brian Não foi participar Dessa Dessa briga Deixou a família dele Pra poder cuidar dos filhos Até aí beleza Um homem Cuidar da criança Não tem problema Só que eles colocaram Exatamente isso Tipo A Mia Foi cuidar Foi pra briga E o Brian Ficou sozinho Cuidando do filho Do Toretto Do filho dele Eu achei isso Meio sem sentido Podia ter feito Alguma coisa Mais da hora Sei lá Mas não foi feito Eles ou tiveram Preguiça Ou tiveram Problema contratual Ou não tiveram Dinheiro Não sei E diga-se de passagem Eles foram recordistas Na pandemia O filme que mais arrecadou Mesmo com o filme ruim Porque tem nome né E aí rapaziada Essa parte vai ser Um pouco de spoiler Também já vou avisando No final eles fazem Até uma homenagem Pra ele Porque todo mundo Se junta Na casa Lá de Miami Na parte mais antiga Los Angeles Não lembro onde que é Editor coloca aqui Onde que é Pra não falar merda E aquela casa maravilhosa Do início do Veloz E todo mundo se junta E aí tem uma coisa Que rola com o Brian Mas aí vocês precisam Assistir o filme Pra ficar sabendo Porque eu também Não vou cagoitar Mas ainda assim Deixou muito a desejar Até mesmo essa parte E o quinto motivo Rapaziada É que Quando eu comecei A assistir Velozes Rapaziada Era pela adrenalina Tá ligado Porque os carros Era mano Eu aluguei Acho que era fita Na época Não sei se já era DVD Eu aluguei E aí assisti mano O Civic Coupé Passando de baixo E os caras tirando racha Era muito da hora E aí Nesse filme Era basicamente Mercenários Sabe aquele filme Onde eles contratam Um monte de cara foda Que o elenco Do Velozes Furiosos É um elenco foda Fizeram isso Contrataram um monte De cara foda Pra fazer tiro Porrada e bomba O filme inteiro Não tem tipo A essência Do Velozes Furiosos 9 Então se você vai lá Pra assistir Você fala Porra mano É Velozes Furiosos 9 Eu tô louco pra assistir Eu quero ver os caras lá Eu quero ver os carros Não sei o que Esquece rapaziada No way Não vai ter isso É simplesmente O Mercenários De uma Outra franquia Resumindo Seria isso Deixa Deixa muito a desejar Pra quem gosta De Velozes Furiosos Não é um filme ruim Tipo Mercenários é um filme legal Por exemplo Mas É basicamente isso Quem quer assistir Mercenários Sabe como é que é o filme Vai pra assistir isso O Velozes Furiosos 9 Você tá indo pra assistir Velozes E tá assistindo Só Furiosos talvez Não sei se seria essa Melhor analogia Você fala Porra Poderia ter sido Muito melhor Poderia ter colocado Poderia ter Teve vários momentos Que os caras Poderiam ter colocado Carros legais Ter colocado Carros melhores Carros mais atuais Carros personalizados Um monte de coisa Infelizmente Não rolou Então a gente fica Meio decepcionado Com a série São os cinco motivos Principais Na minha opinião Pra você Não assistir Velozes Furiosos 9 Comenta lá embaixo O que você Achou Do filme Ou o que você achou Até mesmo Nesses meus comentários Dá sua opinião Lá embaixo Fechou? Obrigado por assistir O vídeo até o final Tamo junto Rapaziada Beijo Tetra E até amanhã